Fala galera, Daniel na área, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, como vocês leu no título aí, eu vou planar o deserto, uma parte só, não tudo. Aqui eu tô dentro da minha casa que vocês ainda não viram, ó como tá a minha casa. Vocês lembram que nos últimos vídeos aí que eu postei aí, foi de ir pegando pedra, né? Aí eu peguei pedregulho, né, que eu não tenho encantamento, né? Aí eu assei ela e vim no cortador de pedra e virou essa aqui, ó, essa pedra aqui. Aí no fim eu acabei ponhando os dois juntos, ó, acabou ficando bem da hora em cima. Aí aqui eu peguei uns barril, mas eu já vou lá mostrar o porquê eu quero pegar tanta areia. Aí aqui, ó, você vem aqui e já é parte das plantações automáticas. Aqui ainda não tá finalizado, né? Tipo, aqui é de trigo, a de trigo é a única que tá funcionando, que tá completa. Aí aqui é de beterraba, que eu achei no outro vídeo aí, eu achei, lá na mina, aí eu já plantei. Aí aqui é de cenoura, que não tá finalizada ainda. E a de batata. A de batata tá quase finalizada. Só que tá, eu tô precisando de ferro. Fazer o funil, aí depois tem que fazer o baú aqui, porque o sistema já tá certo aqui. Aí só falta isso. Aí aqui eu vou pegar tanta areia, porque eu vou fazer vidro. Fazer tudo de vidro nessa parte aqui, ó. Das plantações. E vai vidro pra caramba. Aí, ó. E sempre tá nascendo bicho aqui dentro. Quer dizer, eu acho que não tá nascendo bicho aqui dentro, tá caindo do teto, né? Então, mas vai lá. Aí aqui, ó. Já é a farm de lã, né? Como que eu mostrei pra vocês no episódio anterior. Como fazer a farm de lã. Aí como tá indo. Lembrando que essa aqui, a vermelha, e a branca foi uma das primeiras que eu fiz. E ó, a branca mesmo foi a primeira. Aí, já deve tá até acabando as tesouras já delas. É isso aí, agora eu já vou lá no deserto. Aqui, ó. Os quatro baús. O objetivo é encher quatro baús. Se encher mais também, não tem problema. Aí tá, ó. Vou limpar toda essa parte aqui, ó. De lá, onde que já tá plano. Até naquela ponta ali. E é isso aí. Bora pra time-lapse. É isso aí. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.